Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade Hoje é dia de falar sobre um disco E olha o que eu separei Atendendo a pedidos, muita gente pediu para eu comentar esse disco Noel Gallinger O novo, nem tão novo, acho que saiu uns 3, 4 meses esse disco O disco dele, Chasing Yesterday E é aquilo, nos vídeos de sexta Que eu comento as notícias da semana Sempre rola aquela especulação Porra, o Oasis vai voltar, não vai? Aí o Noel falou A gente volta se o Paul McCartney fizer uma música Falou brincando, tudo Mas é aquilo, acho que por hora não volta Foram muitas brigas, muita mágoa entre os dois irmãos Muita porrada Não foi nenhuma nem duas vezes que o Noel Gallinger No meio de uma turnê pegou um avião para abandonar o barco Até que ele fez isso pela última vez no dia 28 de agosto de 2009 O grupo publicou um comunicado lacônico lá no site Como quem diz, acabou É o que tudo indica, acabou mesmo Não sei Inclusive o Liam chegou a processar o Noel Por mentir acerca das circunstâncias sobre o término da banda Eles ficaram anos sem se falar Parece que voltaram a se comunicar um tempo atrás Mas realmente eles estavam relações cortadas E o Liam lançou o disco de uma banda Betty Eye Eu achei muito legal uma coisa meio The Who Meio Rolling Stones Mas foi só um disco, a banda acabou E pelo que eu estou vendo, o Noel Gallinger Ele conseguiu construir, pelo menos até agora Uma carreira solo bem interessante O primeiro disco dele, que é Noel Gallinger's High Flying Birds Só, que é o nome da banda que ele formou É bem legal O show eu vi no Vivo Rio É um show nível do Oasis mesmo Inclusive o disco, o primeiro disco solo dele Para mim é um nível do Oasis melhor até do que alguns discos Que a antiga banda dele lançou Esse vai pelo mesmo caminho Eu acho esse até um pouquinho mais interessante Não sei se é porque eu me acostumei mais Mas acho que ele investiu um pouquinho mais em Apesar dele ainda estar num piloto automático Isso é até um elogio Ele está conseguindo manter o mesmo padrão de qualidade Desde o primeiro disco do Oasis Ele se arriscou em alguma coisa diferente Eu vou falar aqui sobre algumas músicas diferentes E o disco assim, com esses climas densos Essas camadas se sobrepondo Bem o estilo que o Oasis sempre fez Lock All The Doors É uma música que eu gostei muito Me lembrou muito a faixa título Do... Foi a Morning Glory, né? Que é o segundo disco do Oasis É um rockão, me lembrou O mesmo estilo The Mexican É um outro exemplo É uma espécie de glam boogie Quem fez essa definição foi o site All Music O cara que escreve lá Achei bem interessante Porque realmente se você ouvir Não pode existir definição melhor É um... Meio que um boogie-woogie lá Misturado com o Glenn dos anos 70 Do rock britânico É outra que eu gostei E o No We Can't Go Back Que poderia ser um sucesso do Oasis tranquilamente Inclusive ela me lembra uma das músicas do Oasis Que eu mais gosto Que se chama Step Out Ela é lá do B do single Don't Look Back In Anger Eles tocavam em alguns shows Achei muito parecido E essas músicas que eu falei São as músicas, digamos Mais rock Mais rápidas do disco Mas também tem aquele outro estilo do Oasis Que são aquelas canções mais épicas Mais grandiosas E o disco tá cheio delas Por exemplo In The Hits of the Moment Que foi o primeiro single do disco Ballads of Mighty Eye Que é o segundo single Inclusive teve a participação especial do Johnny Mar O eterno guitarrista dos Smiths na guitarra Tem uma que eu gosto muito The Girl with X-Ray Eyes Que pra mim me lembra muito Stand By Me Ou Champagne Supernova do Oasis Aquele mesmo estilo Meio balada Meio grandioso E é isso Eu gostei muito desse disco Noel Gallagher Olhando pro passado Mas ao mesmo tempo Andando pro futuro É um disco muito legal Tô ansioso pra ver esse show Acho que deve vir ao Brasil Ele adora tocar no Brasil Eu queria saber de você O que você acha dessa carreira solo Do Noel Gallagher Se você acha melhor que Oasis Se você acha que Oasis Deveria voltar Deixa aqui no comentário A minha gente tá de volta Com mais um vídeo Aqui no canal da Fidelidade Tchau 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 Tchau